Eu sou mãe chefe de família, no dia do sorteio eu acordei de manhã, aí apareceu meu nome na lista. Fiquei muito feliz porque ia ter uma casa minha, né? A Prefeitura de Cuiabá viabilizou a entrega do residencial Nico Baracate 1. Mais de 350 famílias, como a de Dona Benedita, mudaram de casa e de vida. E nunca tantas famílias em Cuiabá receberam títulos definitivos de propriedade. Faltava ter o título da casa, dormir sossegado, falar que é nosso. Com esse título, é a realização do sonho da gente, finalmente. Já são mais de 10 mil famílias atendidas em tempo recorde. É gratificante, você vai ter um documento. Pra quem não tinha nada, né? Hoje eu tenho meu terreno com a minha casa e é maravilhoso, não tem como a gente se emocionar. Avanços na habitação. É trabalho que dá resultado. Trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.